Você gosta de limão e de laranja? Pois é, tem muitas pessoas que gostam do limão e da laranja. Mas existe também o mito de que as pessoas acham que a acidez, principalmente do limão, vai fazer mal ao nosso organismo. Eu digo pra você, isso é mito, isso não é verdade. Mas vamos explicar mais à frente o que é isso. Os alimentos, existem alimentos que são ácidos e realmente eles podem trazer algum tipo de acidez pro nosso organismo. São alimentos ricos em açúcares, ricos em conservantes, condimentos. São alimentos ultraprocessados. O consumo de álcool também, o tabagismo, o fumo, pode trazer essa acidez pro nosso organismo. E nosso organismo estando ácido, ele fica propenso ao aparecimento de muitas doenças. Quando nosso organismo está ácido, o nosso sangue também se torna ácido, que nós chamamos de acidose. Essa acidose vai fazer com que o nosso corpo, o nosso terreno biológico, ele fique ácido e vai ficar propenso ao aparecimento de doenças, como o câncer, e o aparecimento dos temíveis parasitas, que isso acaba sendo um terreno favorável ao aparecimento dessas doenças e ao aparecimento de parasitas. Então é importante que o nosso corpo esteja alcalino. Mas o que o limão e a laranja tem a ver com isso? Eu vou te explicar. O limão e a laranja realmente eles são ácidos, principalmente o limão. Mas quando o limão está ali no trato entre a boca e o esôfago, realmente ele vai estar ácido. Mas quando ele entra no nosso estômago, os ácidos que estão ali no nosso estômago, justamente juntamente com os minerais que são encontrados no limão e na laranja, por exemplo, eles vão alcalinizar o nosso organismo. Isso o que quer dizer alcalinizar? Ele vai produzir o bicarbonato de sódio. Então o bicarbonato de sódio vai alcalinizar o nosso organismo, o nosso terreno biológico, vai deixar ele equilibrado com o pH alcalino. Então isso vai fazer com que o nosso terreno biológico, o nosso corpo seja propenso a funcionar de maneira equilibrada e adequada. Então não vai ser terreno nem para doenças, que podem até aparecer, mas vão ser rapidamente aniquiladas pelo nosso sistema imune. E não vai ser um terreno favorável para parasitas. Então é importantíssimo que o nosso organismo esteja com o pH equilibrado. Então o limão e a laranja, eles são ácidos sim, mas eles ficam alcalinizados no nosso organismo, produzindo bicarbonato de sódio. Então é muito importante que nós deixemos o nosso corpo alcalino através de uma alimentação adequada, através de boas horas de sono, através de exercícios físicos, suplementação quando for necessário, uma dieta equilibrada. Então realmente é uma mudança de estilo de vida. Então o limão e a laranja são ácidos sim, mas eles alcalinizam o nosso organismo. Então é muito importante. E aí